Olá mais uma vez, bem-vindos a mais um encontro semanal para o estudo da lição da Escola Sabatina. Aproximámos-nos rapidamente do fim deste trimestre e hoje temos um assunto fascinante e da máxima importância, não apenas para o tempo de hoje, mas para o tempo que está imediatamente à nossa frente e que tem a ver com a adoração. Pois estou bem-vindo, mais uma vez, e vamos começar com uma oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, obrigado Senhor pelo privilégio que mais uma vez na Tua graça Tu nos concedes de podermos estar aqui ao Teu serviço. Queremos Senhor ser instrumentos nas Tuas mãos para podermos explanar a Tua Palavra e que seja o Teu Santo e Bom Espírito a ser o nosso verdadeiro dirigente, o nosso professor, o nosso mestre e que nós possamos, Senhor, entender este assunto tão importante da unidade na adoração e que nós possamos verdadeiramente, Senhor, e sob a Tua graça e sob a condução do Teu Espírito, sermos usados por Ti para explanar este assunto da máxima importância para o Teu povo hoje. Abençoa-me a mim e ao irmão Filipe. Tudo isto nós pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, a semana passada nós demorámos aqui algum tempo a falar acerca da unidade no meio dos nossos relacionamentos pessoais, principalmente quanto a resolver conflitos que nós temos, divergências e dificuldades. Esta semana nós vamos falar acerca de algo que tem a ver com adoração, é assim que está no título, mas isto tem a ver não necessariamente com relacionamento para com o meu próximo, um para com o outro, mas relacionamento para com Deus. Ou seja, uma extensão desse relacionamento que é exatamente a adoração. Que, ao mesmo tempo, a adoração para com Deus ou a falsa adoração, que se lhe opõe, que a lição fala à frente, que são um assunto crítico, crucial, fulcral, no tempo que está à nossa frente e nas últimas cenas da história da Terra. Sem dúvida, Felipe. Bom, sempre ao longo da história o problema da adoração se colocou, ou seja, não é a panagem dos últimos tempos. Agora, que nos últimos tempos este assunto vai vir novamente com grande intensidade, com grande força, isso é um facto. Agora, o facto de não haver ênfase que seja dada, quer para um lado, quer para o outro, não quer dizer que hoje, no tempo em que vivemos hoje, não estejamos a viver este conflito. Portanto, entre o adorar o verdadeiro Deus ou fazer uma falsa adoração. Portanto, isso é, portanto, algo que aconteceu... Transversal a toda a história. Transversal a toda a história, exatamente. Agora, sem dúvida alguma, no tempo do fim vai haver uma fortíssima ênfase na questão da adoração. Porque quando nós, por exemplo, falamos como Adventistas, sétimo dia, no decreto dominical, muitas vezes esquecemos que o enfoque principal é, e sempre foi, e será, portanto, a adoração. Porque quando for dada grande ênfase à verdade do sábado, o que está verdadeiramente em causa é a quem é que nós adoramos. Não o dia em si, mas para quem é que o dia aponta. Exatamente. Portanto, adoramos o Senhor do sábado ou adoramos o Senhor do domingo? Se adoramos o Senhor do sábado, estamos a adorar o Senhor Jesus Cristo. Se adoramos o Senhor do domingo, estamos a adorar a Satanás, que é o arqui-inimigo de Jesus Cristo. Portanto, temos que dividir muito bem as águas e saber, portanto, em que lado é que nos posicionamos. Portanto, esta unidade na adoração só pode ser feita em torno do verdadeiro Deus e da sua verdade, da sua mensagem. Não há outra forma. A lição de domingo começa por abordar os capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Isto agora é apenas um pequeno parêntese. Nós, ao longo deste trimestre, pastor, falámos de vários assuntos que são comuns ao trimestre anterior. E esta lição tem aqui pelo menos 3 dias com assuntos que são comuns ao próximo trimestre, onde iremos abordar o livro do Apocalipse. E já agora ficam todos convidados, que vamos, se Deus quiser e permitir, como acreditamos que sim, faremos comentários a esse assunto fascinante do livro de Apocalipse, que será o tema de estudo das lições de Igual Sabatina desde janeiro até março. E temos aqui um pequenininho aperitivo, digamos assim, para aquilo que iremos ver a seguir. Portanto, na parte de domingo, fala de Apocalipse 4 e 5 e fala de Deus sendo adorado, não aqui na Terra, mas no Céu. Exato. Pastor, um pequeno resumo, muito rápido, em breves minutos. De que é que fala Apocalipse 4 e 5, sem entrar em demasiados detalhes? Ok. Em poucas palavras, podemos dizer que Apocalipse 4 e 5 descrevem aquilo que aconteceu no Céu imediatamente após a ascensão de Cristo. Portanto, Cristo esteve nesta Terra, exerceu, como todos sabemos, o seu ministério nesta Terra. Depois da sua morte e ressurreição, esteve ainda 40 dias entre nós. Depois, ascendeu aos céus. E 10 dias depois da sua ascensão, deu-se o dia de Pentecostes. E esse dia de Pentecostes foi a resposta, ou melhor, foi o acontecimento que aconteceu nesta Terra em resposta a algo que tinha acontecido no Céu. O que é que aconteceu no Céu? A entronização de Cristo. E, portanto, Apocalipse 4 e 5 falam desse momento em que Cristo é entronizado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E, portanto, todas as hostes angélicas, e eu acredito também, aqueles que ressuscitaram e que subiram aos céus com o Senhor quando Ele subiu, portanto, fazem parte daqueles que Apocalipse 4 e 5 descreve, portanto, como sendo aqueles que estão a prestar louvor a Deus. Já agora uma pequena nota, portanto, acredito que os 24 anciãos mencionados, portanto, aí se referem a esses que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou e que ascenderam aos céus quando Jesus ascendeu aos céus. Portanto, Apocalipse 4 e 5 é realmente uma cena que se passa no céu, não na Terra, como disseste muito bem, e que mostra a adoração que todas as criaturas de Deus, neste caso criaturas angélicas e não só, fazem a Deus. E porquê que fazem essa adoração? Por duas razões principais. A primeira, porque Ele é o Criador. E a segunda, porque Ele é o Salvador. Pastor, essa segunda parte é tremendamente importante. Porquê? Porque, e gostaria de falar aqui um pouco... Mas a primeira não é menos. Não é menos. Agora, a primeira, desde sempre, foi a razão para adorar a Deus. Claro. Porque, a partir do momento em que existiu a primeira criatura consciente, com capacidade para adorar, isso já pressupõe que o Criador já está lá atrás. E repara, os seres angelicais que, portanto, nunca pecaram, só podem adorar a Deus como Criadora. Correto. E não podem adorar como Redentor porque Ele não foi para eles um Redentor. E Cristo nunca foi entronizado e nunca foi honrado como Salvador porque ainda não tinha encarnado e ainda não tinha vindo fazer isso. Portanto, estamos a falar da primeira grande cerimónia que houve de honra, louvor e adoração ao próprio Deus. Após, exatamente. Depois, o Ministério de Cristo aqui na Terra ter definitivamente se completado e Ele ter ascendido para lá. Tem toda a lógica. Se ter consumado o plano da salvação. Quando Jesus morre na cruz, quais são as últimas palavras que Ele diz? Está consumado. Convém aqui esclarecer que Jesus... Aliás, não são as últimas palavras, mas das últimas palavras. As últimas palavras mesmo é, Pai, nas tuas mãos entrega o meu peito. Após, há uma dúvida que eu gostaria de perguntar e alguém se calhar está a perguntar isto, que é o seguinte. Bom, mas essa entronização aconteceu quando Jesus ascendeu aos céus à vista dos discípulos ou aconteceu no domingo de manhã quando Ele subiu ao céu para junto do Pai saber se o sacrifício tinha sido aceito, como Ele diz a Maria Madalena, não me toques que ainda não subia meu Pai. Quer dizer que Ele foi lá nesse dia e naturalmente que regressou, para depois o termos visto aqui. E depois Ele vai, definitivamente, na ascensão que os discípulos testemunharam. E às vezes há alguma dúvida, qual desses momentos é que corresponde a esta entronização que estamos aqui a falar? Bom, como eu disse e volto a dizer, portanto, esta entronização de que Apocalipse 4 e 5 falam refere-se a 10 dias após a ascensão. A ascensão que foi vista pelos discípulos. Portanto, não foi logo após a ascensão, quer dizer, logo, logo, imediatamente, mas 10 dias depois. Portanto, a entronização de Cristo no céu corresponde com a entronização do Espírito Santo nesta terra. Aliás, todos os acontecimentos que têm lugar nesta terra estão em conexão com os acontecimentos que têm lugar no céu. Porquê que houve um movimento adventista que culminou em 1844? Porque algo no céu, muito importante, estava para se iniciar. O que é que estava para se iniciar no céu? Muito importante. O início do juízo investigativo, mencionado em Daniel 7, 9 a 13. Portanto, os acontecimentos nesta terra estão em sujeição aos acontecimentos no céu e não o contrário. Portanto, o céu é que dita o que acontece nesta terra e não o contrário. Portanto, porque Jesus foi entronizado no céu, ele pôde, correspondentemente, por assim dizer, entronizar o Espírito Santo nesta terra. E o Espírito Santo passou a ficar nesta terra como representante de Cristo que está no céu administrado no santuário celestial. Portanto, qualquer tentativa, aproveito para dizer isto, qualquer tentativa de alguém querer estar no lugar de Cristo é, portanto, uma blasfémia contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que é o verdadeiro, único e legítimo representante de Cristo nesta terra. E mais ninguém. Portanto, Cristo é, então, exaltado e honrado e entronizado como Criador e como Salvador. Certo. E isso é algo que se mantém depois ao longo do tempo. Ou seja, os crentes, quando se reúnem na Igreja Primitiva, ao longo dos séculos, até ao dia de hoje, continua a ser essa a mesma razão para eles se reunirem na Igreja quando vão em adoração diante de Deus, para adorá-lo como Criador e para adorá-lo como Redentor. É algo que também não mudou até aos dias de hoje. Não, nem pode mudar. Eu gostava de ler aqui uns versículos do capítulo 5 de Apocalipse e vou ler a partir do versículo, portanto, do início, versículo 1. E diz assim, Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito. E aqui este eu que diz que chorava muito é João. O redator. Portanto, é o redator que estava a contemplar a visão que o Senhor lhe fez chegar à sua mente quando ele estava exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu, e ele diz, eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Portanto, nesta fase da visão, João achou que ninguém teria a capacidade de abrir aquele livro. Para revelar o que é que estava lá. Para revelar o que lá estava. Portanto, claramente, João deve ter percebido na visão que o que estava dentro daquele livro era extremamente importante. No entanto, no versículo 5 diz, todavia um dos anciãos, portanto, é feita referência aos 24 anciãos, por exemplo, no capítulo 4, versículo 10, e diz aqui, todavia um dos anciãos, o que nos faz crer que é um dos 24 anciãos, me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, reparem que tempo está o verbo, venceu. Passado. Pretérito perfeito, exatamente. Passado. Venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Versículo 6. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, mais uma vez, dos 24 anciãos, mencionados no capítulo anterior, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Bom, aqui não restam dúvidas nenhumas de quem é que se trata, de quem é, portanto, a personagem divina que aqui é mencionada, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele tinha sete chifres. Bom, aqui é uma linguagem simbólica, portanto, chifres são sinónimo de força, poder, autoridade. Bem como sete olhos, também o Senhor não tem sete olhos, mas olhos é sinal de sabedoria, de discernimento. E aparece a explicação a seguir, que são os sete Espíritos. Que são os sete Espíritos de Deus. Também não há sete Espíritos, mas há sete formas do Espírito de Deus se manifestar, segundo um texto... Na sua plenitude. Na sua plenitude. Depois, haveremos falado isto no trimestre seguinte. Que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a Terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, agora aqui a confirmação que se trata mesmo dos vinte e quatro anciãos, prostarão-se diante o cordeiro, diante o cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cândico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Porquê? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste o reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Qual é a razão principal da adoração que aqui é feita ao cordeiro? É que ele foi morto e através da sua morte ele redimiu de todas... Portanto, de todas... Pessoas de todas as tribos, línguas, pós... De todas as tribos, etc, etc. Que é uma expressão que depois se repete mais à frente também. Exatamente. Mas, já anteriormente, no capítulo 4, tinha sido indicada uma outra razão pela qual eles estavam a adorar, portanto, a Deus. Capítulo 4, versículo 11, que é o último versículo do capítulo 4, diz... Tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque... Porque o quê? O que é que vem dito após o porque? Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, juntando Apocalipse 4, onde a razão principal da adoração é o facto de que Deus é o Criador e Apocalipse 5, cuja razão principal é o facto de Deus ser o Redentor, essas são as duas grandes razões pelas quais nós hoje podemos e devemos adorar Deus. Porque só Ele é o Criador, só Ele é o Redentor e, portanto, só Ele merece a adoração. Não posso deixar de introduzir aqui um outro assunto que já falámos há duas semanas atrás, em complemento, que é, nesse caso, o Sábado é, sim, um memorial da criação e um memorial da redenção. Sem dúvida. Apontando para a pessoa de Jesus, que é o Senhor do Sábado, como Criador e também depois como Redentor. Exatamente. Até aos dias de hoje, Jesus mantém-se como Criador e mantém-se como Redentor. Exatamente. Ou seja, as razões que o próprio céu tinha para entronizar e adorar a Cristo desta maneira são as razões que a Igreja hoje tem também para o adorar da mesma maneira. Sem dúvida alguma. Exatamente. Não há, portanto, aqui nenhuma mudança da religião. Não há, portanto, aqui... não inventámos nada, digamos assim. Exatamente. Portanto, a pessoa que estava neste trono é a mesma que adorámos hoje no cristianismo verdadeiro, porque já vamos falar um bocadinho do falso a seguir. É a mesma pessoa. É o mesmo que criou Adão e Eva lá atrás. É o mesmo que prometeu vir para resgatá-los. É o mesmo que veio e que resgatou. É o mesmo que é entronizado aqui. E é o mesmo que virá para resolver todas as coisas no fim do tempo. Ou seja, toda a adoração na Bíblia, todo o louvor na Bíblia, toda a honra, toda a exaltação aponta para a pessoa de Jesus como toda a Escritura aponta para a pessoa de Jesus. Não pode ser. Não pode ser de outra maneira. Se calhar mais resumido do que isto, capítulo 4 e 5, seria um bocadinho difícil, mas acho que... Aliás, só iria acrescentar... Tu falaste na pessoa de Jesus Cristo, está certo, mas Jesus não é o único que é adorado. Claro. Embora aqui seja dada grande ênfase a Cristo, porque ele tinha acabado de, portanto, de, como a forma ele disse na cruz, portanto, de consumar o plano da salvação, não é? Pelo menos a parte que lhe competia fazer. Mas é evidente que, portanto, as outras pessoas da divindade também são adoradas, não é? Devem ser, porque também tomaram parte na obra da criação e também tomaram parte na obra da redenção. E também são divindade. E também são pessoas divinas. Estou a falar do Pai e do Espírito Santo. Claro. Muito bem. Pastor, ao mesmo tempo que nós vemos isto, nós sabemos que ao longo de toda a Sagrada Escritura, o inimigo de Deus... Uma vez ouvi alguém a dizer e... Enfim, não era com uma certa graça, era com muita lógica até, a dizer que o inimigo de Deus, ao contrário daquilo que dizem, ele não é muito criativo. Não é muito engenhoso. Exatamente. E o que é que a pessoa quer dizer? Ele recorre sempre às mesmas táticas, às mesmas estratégias, aos mesmos erros. O que é que a pessoa quer dizer? Ele não inventa nada de novo. Ele pega no que Deus tem de bom e arranja uma contrafação. Exatamente. Ou seja, ele pega no genuíno e ele não cria nada por ele próprio. Não, não. Ele pega no genuíno e arranja um falso. Distorce o genuíno. Para com o falso desviar as pessoas do genuíno. Exatamente. Daí vem, consequência lógica, se existe uma verdadeira adoração, porque há um Criador e um Redentor que deve ser adorado, tem que haver uma falsa adoração. Exato. Tem que haver premissas erradas nessa mesma adoração. Aliás, não disse Jesus que ele é mentiroso e pai da mentira, portanto. E a mentira que ele arranja é sempre para... Ou seja, ele pega num quadro perfeito e basta distorcer um bocadinho desse quadro... Estraga logo o quadro todo. Estraga logo tudo. Pronto. Estraga logo tudo. É como tu tens um quadro muito bonito feito por um dos melhores pintores e chegas lá e maliciosamente atiras um burrão de tinta lá para o quadro e fica o quadro todo estragado. Alguém disse em certa ocasião, vocês recomendam uma dieta ótima a um doente cardíaco, com os melhores alimentos que há, e depois mandam fumar um maço de cigarros por dia. Uma única coisa já vai estragar tudo o que está ali. Pastor, quando Cristo, no início do seu ministério, foi ao deserto, e esteve lá 40 dias e 40 noites, vamos dizer assim, No fim desse tempo, o inimigo de Deus aproximou-se e faz ali três famosas tentações que o autor da lição destaca a última. E nesta última, normalmente nunca aprendemos nada com Satanás. A verdade é essa. Podemos é ser às vezes esclarecidos, não é? Mas a Bíblia não perde muito tempo a falar de Satanás, mas, enfim, tem que o descrever e tem que o explicar. E neste caso, Satanás diz aqui uma frase, que ela é muito reveladora, daquilo que são as suas intenções, quanto à adoração que ele requer. Que é quando ele diz, Tudo isto darei, se prostrado me adorais. Exato. Aqui já entramos aqui num choque tremendo. Então, quer dizer, no céu, Cristo é entronizado e é adorado, desde logo como Criador. Agora, vemos que ao longo de todo a Bíblia isso acontece, no futuro será esse o ponto e vemos aqui alguém que pede ao próprio Criador e ao próprio Redentor para o adorar a ele. Isto deve-nos fazer soar aqui os alarmes todos. Claro. Porque o que Satanás quis fazer foi inverter completamente a ordem natural das coisas. Porque as criaturas é que devem adorar o Criador. Mas agora o que Satanás vem propor é que seja o Criador a adorar a criatura. Então, quer dizer, Satanás estava a exigir que o próprio Deus fizesse a ele aquilo que Satanás não queria fazer ao próprio Deus. Exatamente. Bem visto. Bem visto. Aqui mostra claramente e fica claramente exposta o caráter de Satanás. O caráter de Satanás. Exatamente. Fica totalmente exposto. Ele, claro, na sua arte de engano, ele procura esconder esta realidade, portanto, da nossa mente. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, a estudamos, começamos a aperceber-nos, nós chegamos à conclusão que Satanás tem sido um ser extraordinariamente maligno. E, portanto, com intenções de querer ocupar, como foi o sentimento que animou o coração dele logo no início da sua revolta contra Deus, ele quer estar na posição em que é adorado pelos outros seres criados como Deus é adorado. Quer dizer, isto é de uma perversidade que não há descrição possível para isto. Porque, embora sendo uma... Lúcifer, no seu estado exaltado, certamente nós não podemos descrever completamente que não temos relação, podemos descrever parcialmente. Sendo uma criatura estrondosa e brilhante, não deixava de ser uma criatura. Não deixava de ser uma criatura, porque a Bíblia diz que ela foi criada. Não era divino. Em Ezequiel, no capítulo... Aliás, uma característica da divindade é que, portanto, as pessoas divinas são eternas. Por exemplo, quando se tenta dizer que Cristo teve um início porque foi gerado pelo Pai, destrói-se a divindade de Cristo. Porque uma das características da divindade é que é eterno. Ou seja, Cristo passa a ser criatura. Passa a ser criatura porque teve um início. Aí temos um problema grave. Gravíssimo. Então foi uma criatura que morreu por mim para me salvar, é isso? E já agora aproveito para dizer que não foi há muito tempo que eu descobri que, no dogma católico, portanto, Cristo é gerado pelo Pai. Portanto, se é gerado, teve um início. Se teve um início, então é criatura, não é? Se é criatura, alguém poderá sobrepor-se a ele. É outra conclusão. Exatamente. Daí vem Satanás aqui dizer que quer que seja adorado por ele. Exatamente. Exatamente. Aproveito para dizer isto porque existe um falso conceito entre aqueles que põem em causa a doutrina bíblica da trindade, porque acusam muitas vezes a Igreja de seguir a orientação pagã que vem através da Igreja Católica Romana, quando a compreensão que a Igreja Católica tem da divindade ou da trindade não é aquela que nós, Adventistas do sétimo dia, temos a partir da palavra de Deus. Porque eles negam, não dizem isto abertamente, mas está lá quem ler bem, por exemplo, o famoso credo de Niceia Constantinopla, por exemplo, na versão da Conferência Episcopal Portuguesa, e tive acesso a isso através da internet, portanto, diz lá claramente, na versão do credo apostólico, também é assim chamado, credo apostólico, que Cristo foi gerado pelo Pai. Volto a dizer, se Cristo foi gerado pelo Pai, ou seja, se veio à existência por ser sido gerado pelo Pai, então ele teve um início. Se teve um início, então não é eterno. Porque para ser eterno não teve começo nem terá fim. Isto é que é a noção de eternidade. Aliás, quando Paulo fala de Jesus Cristo em 1 Timóteo 1, já agora... Portanto, enquanto procura, pastor, tudo isso são conceitos, doutrinas, estratégias de Satanás para retirar Cristo do lugar... Exatamente. ...que ele legitimamente lhe pertence. Exatamente. E para quê? Porque era uma pergunta que eu vou fazer a seguir. Queres colocar lá? Quando Cristo não é adorado, quem é que é adorado? Ora, nem mais. Exatamente. Por exemplo, quando aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1, Paulo se refere a Jesus Cristo, diz aqui, no versículo 12, Ele faz aqui uma referência clara, explícita, a Cristo Jesus nosso Senhor. Depois, no versículo 14, ele diz assim, Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Segunda referência. Depois, no versículo 15, ele diz, Puxa, depois de ele referir-se a Jesus Cristo quatro vezes, acho que não há dúvida nenhuma de quem é que Paulo está a referir-se. A quantos são de crer nele para a vida eterna? E depois ele diz, assim, e este assim podia ser traduzido como consequência, portanto, ou seja, é a conclusão lógica do que Paulo acabou de dizer, assim, ao Rei Eterno, pergunto, quem é este Rei Eterno? Ele menciona Jesus Cristo quatro vezes antes, alguma dúvida? Então, Paulo, referindo-se a Jesus Cristo, diz que ele é Eterno. Se é Eterno, não teve princípio. E é divino por causa disso. Porque a eternidade é uma, não apenas um atributo, mas uma prerrogativa da divindade. Exatamente. Agora, indo a Ezequiel capítulo 28, falando de Satanás, diz assim, no versículo 13, Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardo, o topaz, o diamante, o bril, o ónix, o jaspe, a safira, o carbunco e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Depois, no versículo 15, diz, Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou a iniquidade em ti. Então, este ser foi criado. Se foi criado, teve um início. Se teve um início, não é eterno, logo não é divino. Com certeza. Tem que ser criatura. Exatamente. Ou seja, todas as tentativas, como dizia há pouco, as estratégias de Satanás, é retirar Cristo do lugar que, legitimamente, lhe pertence, e colocar-se a ele próprio lá. Daí vem esta pergunta... Volto a enfatizar. Apocalipse 4 e 5 são perentórios ao nos revelar que Cristo é adorado, primeiro porque é criador e, segundo, porque é redentor. E Satanás nem é uma nem é outra. Nem é uma nem outra. É criatura e é destruidor, não é redentor. Exatamente. E, portanto, quando ele diz, tudo isto te darei... Bom, este tudo isto te darei não está totalmente errado, porque ele tinha roubado a Adão o reino deste mundo e ele é que era o senhor deste mundo aqui... Talvez, talvez o que ele diga a seguir seja ainda mais correto, porque Satanás, embora seja mentiroso e pai da mentira... Não precisa de mentir sempre, não é? Ele, por vezes, diz verdades. Não, quando está a acusar os irmãos, não está a dizer mentiras sempre. Pois é, pois é, porque muitas das acusações que ele faz são verdadeiras. São verdadeiras. Mas, em Lucas 4, quando, no versículo 6, Lucas diz, põe, portanto, fala daquilo que o diabo apresentou a Jesus, diz assim, Lucas 4, 6, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos porque ela me foi entregue. Esta expressão, porque ela me foi entregue, está corretíssima. Alguém entregou isto a Satanás. Agora, a pergunta é, quem foi esse? Quem foi? Adão. Foi Adão, exatamente. Porque Deus tinha dado o domínio à autoridade, Adão, e Adão, de mão beijada, foi dar isto a Satanás quando obteceu a ele. E nós temos aqui agora a história da Bíblia para nos contar o processo que o pastor já mencionou aqui, talvez, algumas semanas atrás, que é o quê? Deus, como Criador, entregou a Adão o domínio. Adão perdeu para Satanás. Isso. Cristo, como Redentor, veio retirar de Satanás e depois vai devolver a Adão o domínio novamente. Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, aqui no meio, o que é que está? Está o usurpador, está aquele que procura a falsa adoração. Atenção que quando a Bíblia se refere, aliás, não é só a Bíblia, o próprio Senhor Jesus Cristo referiu-se a Satanás como sendo o príncipe deste mundo. Atenção que quando Jesus fez essa afirmação, Satanás era ainda o príncipe deste mundo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, essa prerrogativa que Satanás recebeu por usurpação, é preciso sublinhar isto, foi-lhe... Por roubo, por fraude. Por roubo, por fraude, exatamente. Não legitimamente, não foi o Criador que lhe entregou. Exatamente. Portanto, foi um roubo que ele fez, de Adão. Portanto, mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, portanto, essa prerrogativa de ser o príncipe deste mundo acabou. Ele deixou de ser o príncipe deste mundo. Porque Deus, o Cristo, através do seu sacrifício, lhe retirou essa... Lhe retirou agora quem é o verdadeiro príncipe deste mundo. Agora é Cristo. Agora é Cristo. Mas, até à morte de Jesus na cruz, não era Cristo, era Satanás. Era Satanás. E, finalmente, Cristo, então, vai depois... Aliás, é por essa razão que em Apocalipse 12, no versículo 10, diz assim... Então ouvi a grande voz do céu proclamando... Agora... Agora quando? Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Eu pergunto, quando é que veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo? Quando ele morreu na cruz do Calvário e pôde dizer, legitimamente, está consumado. Está consumado o quê? O plano da redenção. Então, nesse momento, o Senhor, desta forma, legitimamente, retirou de Satanás o título de príncipe deste mundo, que era originalmente de Adão. Apóstolo, Satanás, conforme nós já dissemos, quer ocupar o lugar de Cristo. E, para isso, ele não se poupa as forças para eliminar a pessoa de Cristo, como é evidente. E, uma ocasião, eu assisti, fui visitar uma exposição de arte sacra católica, portanto, religiosa cristã em termos genéricos, que estava no Porto. E, portanto, tinha toda uma série de imagens de escultura, como é evidente, ao longo da história. Ou pinturas. Pinturas, também. E houve um problema enorme que chamou a minha atenção, que era o quê? Havia imensas, dezenas e dezenas de imagens de Cristo. E havia algumas imagens dos apóstolos e de Maria, do que, no fundo, está em consistência com aquilo que é a iconografia católica ou romana. Mas houve algo que me chamou a atenção. É que eu comecei a reparar, e nas diferentes salas, todas as imagens de Cristo, exceto uma, e explico já essa, todas, exceto uma, ele estava morto. E naquela que não estava morto, estava em sofrimento, com a cruz às costas, quase a ceder. Nas outras todas, estava morto. Os apóstolos e Maria estavam todos vivos e de boa saúde, digamos assim, a olhar para lá. E eu fiquei a pensar naquilo, e a senhora que estava a fazer a exposição até veio-me fazer uma outra observação, na sua simpatia, para mostrar a exposição, e eu até disse à senhora, que não era necessário, agradecia, que eu estava incomodado com aquilo. Porquê? Porque uma exposição cristã, supostamente para explicar parte da história do cristianismo, através da arte, e agora não estou a dizer se estou de acordo com aquilo ou não, através da arte, apresenta como morto aquele que está vivo. E apresenta como vivos aqueles que estão mortos. E apresenta como vivos aqueles que estão mortos. Exatamente. E eu pensei assim, claro, claro, porque Satanás tem que matar a Cristo e tem que o deixar morto. Exatamente. Porque se ele estiver vivo, Apocalipse 4 e 5 têm razão e é assim que funcionam as coisas. Exatamente. Exatamente. Agora, a própria missa católica, só para terminar, a própria missa católica é um cerimonial que mata a Cristo e deixa-o ficar morto. Portanto, é claro que na Páscoa ele é ressuscitado. Na semana a seguir já estão a matá-lo outra vez e ele fica morto depois, ao longo do ano todo. Porque, repare, o pastor sabe isto melhor do que eu e não é nada que eu esteja a inventar. Quando, na tomada da hóstia católica, os católicos acreditam doutrinalmente e dogmaticamente que se dá um processo de transsubstanciação e aquele pedaço de bolacha que comemos é, de facto, parte do corpo de Cristo. Portanto, ele não pode estar vivo, tem que estar morto. Eles nem se apercebem do que é que estão a fazer ali. E a minha pergunta, mais uma vez, é, pastor, quando Deus não é adorado, e neste caso não é adorado porque está morto, entre aspas, naquela cerimónia, quando Ele não é adorado, quem é que é adorado? Quem é que está lá no lugar? Tu tocaste num ponto muito pertinente e realmente fulcral. Porque nessa suposta adoração que se faz na missa católica ou romana, quem é o Cristo que se está a adorar? Ou supostamente a adorar é o Cristo morto, porque através do símbolo da hóstia, que é exatamente, portanto, parte, supostamente parte do corpo, está-se a adorar um Cristo morto. Ora, o verdadeiro Cristo não está morto. Claro. Portanto, quem é que então verdadeiramente está a adorar? A tudo menos o Cristo verdadeiro. Isto é... É um engano muito sutil. Extremamente sutil, porque tem a aparência de ser cristão, tem a aparência de que estamos a... Repare, por exemplo, um outro exemplo, o crucifixo. O crucifixo não é só a cruz. No crucifixo vem lá representado o corpo de Cristo estando na cruz. Estando na cruz como? Morto. Então o crucifixo é também uma representação ou, digamos, uma exaltação ao Cristo morto, não ao Cristo que ressuscitou. E se Cristo está morto, abre espaço para alguém se colocar naquele lugar e ser adorado. Exatamente. Portanto, isto são subtilezas tão grandes, tão profundas, mas verdadeiramente Satanás infiltra-se neste tipo de adoração falsa para receber ele a adoração que só Cristo pode ter. O autor, e talvez agora para concluir esta frase, o autor tem aqui na parte de segunda-feira, diz assim, Satanás procura estabelecer um falso sistema de adoração, um sistema que afasta as pessoas do verdadeiro Deus, embora as pessoas pensem que se estão a dedicar ao verdadeiro Deus, e que embora subtilemente dirija a adoração para ele mesmo. Exatamente. Quando aqueles três rapazes na planície de Dourá não se curvaram, eles sabiam perfeitamente o que é que estava em causa. Sabiam, sabiam. Não era aquela pedra que eles estavam a adorar, era alguém representado por aquela pedra. Exatamente. E as pessoas podem pensar, bem, quem estava representado ali era Nabucodonosor, mas quem era o agente por detrás de Nabucodonosor naquela história toda? Há eruditos que pensam, e eu concordo com a opinião deles, de que aquela estátua que Nabucodonosor mandou erigir com grande pompa e circunstância, pelo menos a pompa e circunstância no dia da, digamos, da inauguração, portanto, da imagem, que essa imagem poderia ser uma réplica, digo bem, réplica da imagem que ele viu no sonho, relatada em Daniel 2, ou seja, daquela estátua grandiosa. Agora, com uma diferença. Havia uma grande diferença, era toda em ouro, não eram os metais que Deus tinha dito. Isso mostra que Nabucodonosor tinha percebido muito bem que o ouro representava a Babilónia, porque Daniel foi claro, tu és a cabeça de ouro. Ou seja, Nabucodonosor estava a procurar adoração para ele mesmo. Ora, exatamente. Até isso é um reflexo do comportamento de Satanás. Então, pois, claro. Mas é isso mesmo. E os cristãos não devem procurar exaltação para si mesmos, mas apontar exaltação para a absoluta. Exatamente. E os três companhias de Daniel, Daniel não estava presente lá na planície de Dura, mas os três companhias de Daniel, como disseste muito bem, eles percebiam muito bem o que é que estava ali em jogo. Mas, não só eles não queriam adorar aquela imagem, que seria uma violação clara e direta do segundo mandamento, como também, se se inclinassem perante a estátua, estavam com essa sua atitude a demonstrar que a visão da história de Nabucodonosor, que Babilónia iria durar para sempre, estava correta e não a visão que Deus tinha dado, que Babilónia era só durante um período específico da história e depois passaria ao lugar, ao segundo reino, ao terceiro e ao quarto. Portanto, se eles se inclinassem diante da estátua, estavam a dizer, nós concordamos com a visão da história de Nabucodonosor. Ora, eles não podiam fazer isso. Eles concordavam com a visão de Deus e não com a visão do homem. E, portanto, perante visões humanas, não podemos ceder. Portanto, se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que levar a nossa profissão de fé até às últimas consequências. E as últimas consequências é, mesmo que seja necessário eu morrer, dar a minha vida, para defender a minha fé. Porque isso já aconteceu. O livro O Grande Conflito apresenta o sistema, não as pessoas, mas o sistema católico-romano, o sistema papal, como a obra-prima dos enganos de Satanás. Tive uma vez um professor de teologia que me chamou a atenção para isso. Até foi numa conversa privada e ele disse, sabe que Helen White se refere ao sistema católico-romano como a obra-prima dos enganos de Satanás? Eu disse, não, não sabia. Então, procuro no Grande Conflito. E eu fui procurar e achei. Portanto, realmente, ela também usa a mesma expressão para o Espiritismo. O que, pondo as duas declarações em conjunto, mostra-se que o catolicismo-romano e o Espiritismo é a mesma coisa. Porque a doutrina católica-romana admite aquilo que nós conhecemos como as manifestações. Espíritas, quando, desde logo, acreditam na imortalidade da alma. Exatamente. Agora, o que eu ia dizer era o seguinte, pastor. O sistema católico-romano, quando olha para os Dez Mandamentos, ele respeita os últimos seis. Sim, sim. Que é a Constituição que rege o relacionamento de uns para com os outros. É, é isso. Mas, quanto aos quatro primeiros, ele não respeita nenhum. Não. Porquê? Para retirar Deus de cena? Para retirar Cristo de cena? Ora, quem é que quis tirar Cristo de cena? Quem é que quis retirar Cristo de cena? Mas é impossível nós respeitarmos as regras mostradas nos seis últimos mandamentos para com o nosso próximo, se não colocarmos as quatro primeiras em prática. Portanto, no fundo, o que é que a Igreja Católica propõe? Que se respeite os seis últimos mandamentos, sem conto se respeitar os quatro. Bom, isto viola aquele princípio enunciado claramente por Tiago, que se eu guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, torno culpado de todos. Mas mais, quando eu não observo os quatro primeiros mandamentos, eu não posso estar bem com Deus, eu não posso estar a relacionar-me bem com Deus. Logo, ao não me relacionar bem com Deus, o que é que acontece? Acontece que eu não posso receber de Deus a bênção que só Ele me pode dar. Então, como é que eu posso observar os seis últimos mandamentos? Claro. Não posso. Então, o que é que eu faço para fazer, para observar os seis últimos mandamentos? É as minhas próprias obras. E estou a tentar salvar-me pelas minhas próprias obras, o que é outra violação de um princípio bíblico fundamental. E se eu, por algum motivo, não respeito os quatro primeiros mandamentos, automaticamente afasto Deus de cena e retiro o autor do padrão moral para todo o meu restante comportamento. Exatamente. Se eu retiro o autor do padrão moral para todo o meu restante comportamento, quem é que define esse padrão moral? Eu, que faço o que quero. Exato. Tal e qual como Satanás no princípio, cujo objetivo era fazer cumprir as suas intenções e não cumprir com a vontade de Deus. É verdade que há ideologias, nomeadamente as ideologias ateístas e seculares, que essas, então, é que apagam por completo todo e qualquer mandamento da lei de Deus e querem pôr a sua própria, entre aspas, moralidade, a sua própria, entre aspas, ética, a sua própria, entre aspas, deontologia. Os católicos ainda defendem os seis últimos mandamentos, como disseste, mas, a partir do momento em que está a ferida de morte, portanto, a minha capacidade e a minha motivação para observar esses mandamentos, então isso torna-se uma... Um castelo que se desmorona fácilmente. Exatamente. Portanto, é uma farsa, porque eu estou a querer cumprir os seis últimos mandamentos da minha própria força, porque eu não posso receber a força de Deus, porque não estou, portanto, a segui-lo nesses primeiros mandamentos. Agora, faço aqui um outro comentário. Há muitas pessoas que, sinceramente, vivem de acordo com o conhecimento que têm. Já aqui enfatizámos isso em lições anteriores, e volto a enfatizar, para dizer o quê? Conforme nos diz Atos 17, 30, Deus não toma em consideração os tempos da ignorância. E, portanto, há muitas pessoas que guardam os princípios, guardam alguns princípios da lei de Deus... Conscienciosamente. Conscienciosamente, mas atenção, eles fazem-no porque o Espírito Santo as assiste. E alguns perguntarão, então como é que o Espírito Santo pode assistir a essas pessoas se eles não estão a cumprir outros? Porque eles estão na ignorância. E como Deus não tem contra o tempo da ignorância, Deus assiste essas pessoas com o seu Espírito Santo. Agora, quando essas pessoas chegarem ao conhecimento de que, afinal, os outros mandamentos também são válidos, e por decisão pessoal, consciente, não quiserem aceitar, aí estão, digamos, a entrar num caminho que os levará ao pecado contra o Espírito Santo e à morte eterna. Com certeza. Ou seja, há muita gente que, sem saber, pode estar a praticar, e a praticar uma falsa adoração e adorar um falso Deus, Mas sem saber. Mas sem saber. E no espírito do que eu acabei de dizer, é que Helena White nos diz que, nos dias de hoje, ainda ninguém recebeu a marca da besta. Claro. Porquê? Porque muitos estão na ignorância ainda. Agora, quando se der o alto clamor, que vai acontecer, quando este Evangelho do Reino, este Evangelho Eterno, for pregado para servir de testemunho a todas as nações, toda a tribo, língua, povo, como diz Apocalipse 14.6, e aí todos tomarem conhecimento de que o mandamento do sábado e o segundo mandamento são igualmente para observar e rejeitarem, aí sim, os que rejeitarem, receberão a marca da besta. O pastor mencionou Apocalipse 14.6, e podemos introduzir agora aqui aquilo que o autor coloca na parte terça-feira, que é a mensagem do primeiro anjo. Se calhar é difícil encontrar um texto na Bíblia que seja mais conhecido dos Adventistas do que este exerto que começa aqui, e por boas razões, como é evidente, não é? Embora isto não desmerece qualquer um dos outros textos, como é evidente. És muito tolerante, Filipe, porque, infelizmente, há muitos Adventistas que não conhecem estas mensagens. Então é que eu estava a falar no campo do desejável, provavelmente. Do desejável, exatamente. Mas estás correto em dizer que nós, como Igreja Adventista, ou seja, oficialmente, a Igreja sempre aceitou e continua a aceitar que, digamos, como diz aqui o autor, e muito bem, o âmago da sua mensagem, eu vou ler aqui esta primeira frase da lição de terça-feira, 11 de dezembro. Os Adventistas do sétimo dia veem as mensagens dos três anos de Apocalipse 14.6 a 12 como descrevendo a sua missão e o âmago da sua mensagem imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. E depois faz referência, e muito bem, a Apocalipse 14.14 a 20, onde é feita referência a uma ceifa e a uma vindima. A ceifa é a recolha do grão, do bom trigo, para o celeiro celestial, ou seja, para o reino de Deus, e a vindima significa, portanto, o esmagamento para o lagar de destruição. O esmagamento para o lagar de destruição dos ímpios. Certo. Portanto, oficialmente, como igreja, sempre aceitámos e continuamos a aceitar a validade das mensagens dos três anos. E mais, vemos nas três mensagens angélicas, portanto, a nossa declaração de missão. Está ali concentrada a nossa missão. Aliás, eu percebi isto muito bem durante o meu curso de teologia e foi essa a razão porque a minha tese final do curso de teologia foi sobre as três mensagens angélicas. Porque percebi claramente que aqui está a nossa ordem de missão. Não há outra, é esta. Ponto final. Agora, falando desta ordem de missão, eu gostaria só de, muito assim, sumariamente, se me permites, Filipe, dar assim uma pequena pincelada sobre os três capítulos. Bom, depois, no próximo trimestre, nós iremos falar isto mais em promenor. Mas, em Apocalipse, os capítulos 12, 13 e 14 de Apocalipse são o núcleo central do livro de Apocalipse. Na mentalidade bíblica, aquilo que é importante não fica, por exemplo, num topo. Hoje em dia nós temos o hábito, pelo menos na nossa cultura ocidental, creio que não é só cá em Portugal. Por exemplo, há uma mesa. Pode ser redonda, pode ser em forma retangular, etc. Vamos imaginar por retangular, não é? E no topo fica a pessoa mais importante. Por exemplo, o chefe de família. O presidente. O presidente. Enfim. Na mentalidade bíblica, a pessoa mais importante, ou a coisa mais importante, não fica no topo, fica no meio. Daí vem Leonardo da Vinci, quando pintou o último quadro da Santa Ceia, ter colocado Cristo no meio. Cristo no meio dos seus apóstolos. Sim. E o que é que se quer dizer que Jesus está no meio? É o mais importante. É o mais importante, exatamente. Da mesma forma, na estrutura literária dos livros da Bíblia, e particularmente do livro de Apocalipse, o mais importante está no meio. Por exemplo, o que é que Paulo colocou, e que é o mais importante, no livro de Hebreus? No capítulo 8, que é o centro literário do livro de Hebreus, diz, de tudo o que se tem dito, a suma é. E eu posso ler, portanto, Hebreus, capítulo 8, e versículos 1 e 2, está ali o centro, portanto, do livro de Hebreus. Diz assim, Ora, o essencial, aliás, das coisas que temos dito, é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono de Amastá nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não um homem. Então é o centro literário, e no centro literário, Paulo pôs o pensamento mais importante, que é Cristo, que é, portanto, o sumo sacerdote do santuário celestial que existe no céu. Ora bem, da mesma forma, o centro literário do livro de Apocalipse está nos capítulos 12, 13 e 14, o que quer dizer que os capítulos 12, 13 e 14 contêm a mensagem principal de todo o livro de Apocalipse. Ora, Apocalipse 12 descreve-nos uma sequência de eventos ao longo da história humana que começa com, aliás, o relato começa com a vinda de Cristo, ou a primeira vinda de Cristo. Mas depois, nos versículos 7 a 9, fala-nos da revolta de Lúcifer no céu. Então, pondo os acontecimentos na sua ordem cronológica, temos desde a revolta de Lúcifer no céu até ao epílogo desse mesmo conflito aqui na Terra. E esse epílogo, nós o encontramos no último versículo do capítulo 12, que é o versículo 17, onde diz que o dragão se irou contra a mulher e, sobretudo, contra o resto, ou contra o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A seguir, vem o capítulo 13. Ora, o capítulo 13, compreendendo os capítulos 12, 13 e 14 como um conjunto, o capítulo 13 é, por assim dizer, um zoom que é feito ao último versículo do capítulo 12. Porque nós podemos colocar a pergunta, bom, o capítulo 12 termina dizendo que Satanás se ira contra a mulher e o resto da sua descendência. E agora, a pergunta crucial que devemos colocar é, como é que o diabo vai manifestar a sua ira contra esse remanescente? A resposta vem no capítulo 13. Ou seja, as duas bestas mencionadas em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar primeiro e a besta que sobe da terra em segundo lugar, são os elementos que estarão sob o controle do diabo para fazer a guerra contra o remanescente. E se nós terminássemos a leitura desta parte central do livro Apocalipse, no capítulo 13, tínhamos motivos para ficar desencorajados ou entrar em depressão. Parece que essa besta que sobe do mar prevalece. A besta que sobe do mar em coligação com a besta que sobe da terra, porque a besta que sobe da terra vai coligar-se com a primeira. Portanto, são instrumentos nas mãos de Satanás para fazer a guerra ao povo de Deus. Ok? Então, podíamos pensar, bom, o povo de Deus não tem hipótese nenhuma, porque isto é um ataque à escala global, à escala mundial. Quando nós lemos esta parte central do livro de Apocalipse, tínhamos motivos para ficarmos preocupados, ficarmos deprimidos e não termos confiança, porque, repara, o diabo serve-se de duas bestas com um poder mundial à escala global e, portanto, são essas bestas que ele utiliza para lutar contra o povo de Deus. E a pergunta que se poderia fazer é será que o povo de Deus consegue subsistir? Pois bem, a resposta é sim. E essa resposta vem-nos como uma mensagem de ânimo no capítulo 14. E logo nos primeiros cinco versículos do capítulo 14 é descrito um grupo mencionado como os 144 mil que João vê em visão aonde? Na Nova Jerusalém. Ok? Agora, logo a seguir à descrição dos 144 mil é que vêm as mensagens dos três anjos. E a pergunta é como é que os 144 mil puderam ser vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome? Precisamente porque aceitaram as três mensagens angélicas. No livro de Apocalipse os acontecimentos não são descritos numa ordem estritamente cronológica. Muitas vezes é dado primeiro ênfase àquilo que é importante e depois vem a explicação a seguir. É como se eu, por exemplo, estivesse aqui a dizer faço uma afirmação e depois logo a seguir é que vou explicar o porquê da afirmação. Ou então posso escolher um método de desenvolver um raciocínio que culmina numa conclusão. Portanto, depende. Pois bem, o Apocalipse parece estar escrito de uma forma em que apresenta às vezes as ideias cruciais e depois explica. Então, ali é apresentado os 144 mil porque é como se quisesse dar um alívio ao leitor. Uau! Há alívio! Porque apesar do inimigo fazer uma guerra contra o remanescente há uma possibilidade de escapa. Há uma possibilidade de escapa e há um grupo que vai escapar. E esse grupo já foi visto por antecipação nas visões que Deus deu a João junto de Deus e com o cordeiro. Aliás, o capítulo 14 começa exatamente dessa forma. Olhei-eis o cordeiro em pé sobre o monte de Sião e com ele 144 mil tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. E depois é que vêm as três mensagens angélicas. Mas estas três mensagens angélicas são anunciadas ao mundo antes de ter lugar o acontecimento que João viu na primeira parte do capítulo 14. Ou seja, a primeira parte aparece como uma mensagem de emergência. Como que para dizer ei, não desanimem! Vocês acabaram de ler Apocalipse 13 não desanimem! Há uma mensagem de esperança! Há um grupo que vai ser vencedor! E João já vê por antecipação esse grupo junto portanto ao cordeiro no monte de Sião. Depois é que vem a descrição das mensagens que fizeram com que eles fossem vencedores. E mais, como é que termina o capítulo 14? O capítulo 14 termina falando então da ceifa e da vindima. Ou seja, o que é que isto mostra? Que quando as três mensagens angélicas são pregadas ao mundo essas mensagens e só estas mensagens vão amadurecer a seara e a vindima da terra. Ou seja, são as mensagens angélicas que ao ser pregadas vão amadurecer aqueles que são sinceros e que as aceitam mas também vão amadurecer os rebeldes aqueles que as rejeitam. Ou seja, vai fazer uma triagem no mundo inteiro. Vai fazer uma definição de posições claras e depois dessa definição... E quando essas posições estiverem claras, bem definidas por escolha pessoal de cada um então o senhor aí intervém e põe um ponto final na história deste mundo. Dentro desse contexto global desse quadro geral que o pastor Abraqui pintou quer dizer, que a Bíblia pinta. Sim, claro. Eu apenas o descrevi. Claro. A mensagem do primeiro anjo que é portanto o único ponto abordado na lição desta semana fala de temer a Deus e dar-lhe glória porque é vindo à hora do seu juízo e faz um apelo à adoração. Exatamente. Exatamente. Portanto, eu concluo da explicação que o pastor fez e isto que está aqui que a resposta à pregação destas mensagens em particular a esta primeira é uma decisão a quem como é que vamos adorar. Exatamente. E essa resposta essa decisão essa escolha a quem é que vamos adorar é que vai determinar se eu depois sou ceifado para o celeiro celestial ou se sou esmagado no lagar da ira divina onde Satanás depois partilhará lá tudo o resto que está ali. E estes textos apresentados apresentam a mensagem de uma forma simbólica por exemplo no versículo 18 de Apocalipse 14 diz saiu ainda do altar outro anjo aquele que tem autoridade sobre o fogo e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada dizendo toma a tua foice afiada e ajunta aos cachos da videira da terra porquanto as suas uvas estão amadurecidas. E é interessante que antes no versículo 15 também diz toma a tua foice e ceifa pois chegou a hora de ceifar viz que a seara da terra já amadureceu. A seara da terra já amadureceu. E mais à frente diz as suas uvas estão amadurecidas. Está tudo maduro. Os justos estão maduros e os impostos estão maduros. Só que claro para destinos diferentes. Claro. Ok? E depois diz então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-o no grande lagar da cólera de Deus. Este lagar aqui é o lago de fogo e enxofra descrito mais à frente no livro de Apocalipse onde serão destruídos portanto todos os ímpios todos aqueles que rejeitaram as mensagens de Deus e que rejeitaram porque caíram no perigo da falsa adoração. Exatamente. Isso mesmo. Ao longo de toda a Bíblia aliás até eu devo dizer assim ao longo de toda a história do mundo e até um pouco antes Deus tem sido muito insultado Deus tem sido ofendido e tem com a sua misericórdia e a sua paciência suportado não apenas a humanidade mas todos os rebeldes contra ele. Estamos a falar aqui este contexto que estamos a falar aqui é a última oportunidade. a partir daqui ninguém pode dizer depois eu penso no assunto está bem fica aí com a tua religião que depois quando tiver tempo é que ou toma uma decisão agora ou nunca mais toma. Estamos a falar do alto clamor sim deste contexto que nós lemos aqui. Bom as três mensagens já estão a ser pregadas o alto clamor para ser ainda mais correto e eu quero fazer aqui uma pequenina correção é mencionado pelo quarto anjo do Apocalipse 18. O que o quarto anjo vem trazer na sua mensagem não é nada de novo que os três anjos não tivessem já comunicado. Atenção que aqui anjo é no sentido simbólico portanto representa o mensageiro o anjo é sinónimo de mensageiro também portanto estas mensagens é para ser pregadas por nós seres humanos não por anjos e portanto a mensagem do quarto anjo vem apenas dar um reforço às três mensagens angélicas. Agora esse reforço é dado no momento em que como diz lá em Apocalipse 18 toda a terra vai ser enchida com a sua glória ou seja isto vai ser uma pregação que vai encher o mundo inteiro quer dizer eu estou a imaginar já todos os meios de comunicação social as televisões as rádios a internet as redes sociais tudo a falar do mesmo. Vai ser quase assunto único mundial. mas podes querer mas vai ser isso mesmo e quando eu vejo a multiplicação exponencial destes meios de comunicação social eu dou graças a Deus é sinal que o Senhor está a conectar a interconectar o mundo inteiro as pessoas todas para que quando chega o momento de dar a última chamada ninguém fique de fora e seja fácil alcançar toda a gente alcança toda a gente não há ninguém que fique de fora ninguém então demos graças a Deus por os meios de comunicação social estarem a espalhar como cogumelos pelo mundo inteiro amém para terminar o estudo desta semana vamos falar um pouco daquilo que o autor destaca aqui como seja o estudo da bíblia e a comunhão que havia entre os crentes eu reparei que nesta parte aqui da quarta-feira o autor destaca essencialmente o estudo e o conhecimento das sagradas escrituras como parte como parte dos momentos de comunhão que havia entre eles claro que eles também tomavam as suas refeições e tudo mais em conjunto mas essencialmente a maioria do tempo era passado a estudar a sagrada escritura e eu não evito fazer aqui um comentário que é o seguinte pastor será que hoje nas nossas cerimónias e celebrações litúrgicas a maior parte do tempo é passado a estudo e a aprender a partir da sagrada escritura ou estamos a deixar-nos levar para um estilo que tem mais a ver com o espetáculo em si tem mais a ver com a cerimónia com o show com o agradar o cliente digamos assim e não tanto com o estudo da bíblia que foi aquilo que acabou por criar as raízes desta igreja que está aqui neste tempo bom se isso não acontece e é evidente que não posso falar a igreja repara a igreja está estamos a generalizar a igreja está presente no mundo inteiro não é? e portanto eu não posso falar portanto por aquilo que se passa em todos os locais do mundo porque simplesmente na maior parte dos casos não conheço agora se há locais onde isso possa acontecer e eu acredito que possa acontecer pois bem não deveria acontecer tu falaste aí por exemplo no espetáculo bom faz-me lembrar imediatamente daquele espetáculo que houve junto ao supé do Monte Sinai onde o povo fez um autêntico espetáculo quer dizer fez aquele bezerro de ouro e fez ali um grande espetáculo aliás o apóstolo Paulo falando desse episódio na sua primeira epístola aos corintios no capítulo 10 ele refere a um dado muito interessante em 1 Corintios 10 Paulo está a fazer referência a alguns episódios da vida do povo de Israel no passado e depois no versículo 7 ele diz assim não vos façais pois idólatras como alguns deles porque está escrito o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se e aqui Paulo está a fazer referência aliás na nota de pé de página que vem portanto neste na minha bíblia portanto vem aqui feita referência a êxodo 32.6 e se lermos êxodo 32.6 e podemos mencionar êxodo 32.6 diz assim no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se e se lerem o título que aparece nas bíblias sobre o capítulo 32 é o bezerro de ouro então Paulo fazendo referência a essa experiência do povo de Israel com o bezerro de ouro diz não vos façais pois idólatras como alguns deles então reparem comer, beber e divertir-se é um tipo de idolatria e o povo caiu nessa idolatria portanto se nós hoje caímos numa adoração entre aspas que é espetáculo divertimento entretenimento entretenimento isso é idolatria e ao cairmos na idolatria estamos a respeitar o segundo mandamento e o primeiro também e depois o povo parece por falta de conhecimento ou seja aquilo que alimenta verdadeiramente a igreja não é o facto em si de haver programas de haver atividades mas é a palavra de Deus e depois a palavra de Deus transporta para todas as atividades todos os programas e tudo mais e eu gostaria muito que nas nossas igrejas em todo o mundo não apenas aqui em Portugal em todo o mundo grande ênfase fosse dado grande preocupação fosse dado ao estudo da Bíblia mas um estudo rigoroso sistemático metódico bom temos a lição na escola sabatina o que é uma grande bênção ótimo que é excelente mas isso não invalida que não pudessem haver outras iniciativas a nível local nacional regional o que quer que seja por exemplo nos encontros de jovens em vez de haver só lugar para a recriação para o divertimento porque não haver um estudo intensivo da palavra de Deus porque isso é que nos beneficia espiritualmente a todos nós sejamos adultos jovens até as crianças podem beneficiar o espetáculo e o entretenimento e o facto de participar de um programa isso também existe no cinema no teatro existe em qualquer lado estudo a Bíblia já não é bem assim infelizmente e se nos concentramos mais nisso será mais fácil perceber o que é verdadeira o que é falsa adoração e nos prepararmos para o fim do tempo pois estou a terminar com uma oração com certeza querido e amado Pai que estás nos céus obrigado Senhor pelo privilégio que nos deste de podermos estar aqui e podermos falar da tua palavra e daquilo que ela contém para a nossa edificação espiritual ó Senhor que através do teu Espírito nos ajudes a compreender a tua palavra mas nos ajudes a compreendê-la de uma forma cada vez mais ampla e profunda e que nos dês a assistência do teu Espírito para viver esses princípios claramente expostos na tua palavra dá-nos a graça Senhor do perdão dá-nos a graça Senhor de podermos obedecer a ti em todas as coisas e que cada vez mais Senhor ao obedecermos ao comungarmos contigo e também te adorarmos em conjunto nós possamos receber a tua bênção e o teu caráter a tua santificação que só tu nos podes dar e assim possamos estar a preparar-nos para esse glorioso dia em que em breve nós acreditamos isso tu virás nas nuvens dos céus para vires buscar o teu povo Senhor e que ao irmos contigo para o céu Senhor que alegria será nós podermos viver contigo para todo o sempre fica pois connosco livra-nos todo o mal tudo isto pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus Amém nós voltamos na próxima semana com mais um Estudo a Lição até mais Amém